Vamos mostrar aqui gente, esse vídeo que viralizou ontem nas redes sociais E pedir pra você, não agir dessa forma, olha aí Esses dois profissionais trabalhando ali Aí aparece um gatinho ali no quadrado de trabalho deles E um deles, olha o que ele faz com o gato Um deles, olha o que ele faz com o gato Gente, olha, no momento em que ele está fardado, ele carrega aí o nome da empresa Não é o nome dele que aparece, sempre é o nome da empresa É correto agir dessa forma aí Com esse animal que não tá ali fazendo mal nenhum pra ele É correto? Claro que não é correto Se ele não quer o animalzinho ali No quadrante de trabalho dele Não custa nada É até menos esforço ele pegar o gato e colocar ali mais pro lado Do que ele fazer isso aí que ele acabou de fazer Coloca aí, Dior, dá play por favor Coloca aí Olha essa cena, gente É deplorável Olha aí, olha aí Rapaz, eu fico triste com a cena dessa natureza aí Porque Eu fico triste com a cena dessa natureza aí Porque A gente sempre tem um animal de estimação É um gato, é um cachorro Enfim Em nota Equatorial Piauí informa Que tomou conhecimento pelas redes sociais Desse caso aí, viu Vou lá do começo de novo Em nota Equatorial Piauí informou que tomou conhecimento pelas redes sociais Do caso envolvendo maus tratos em animal Desse gatinho aí durante a atividade operacional Dessa equipe da empresa prestadora de serviço A distribuidora lamenta o ocorrido E esclarece que repudia qualquer tipo de ação Que configure violência contra os animais Equatorial Piauí informa que os colaboradores terceirizados envolvidos No caso, foram desligados na tarde de quarta-feira, dia 10 Pela empresa prestadora de serviços A distribuidora esclarece ainda Que continuará acompanhando o ocorrido Cobrando da empresa prestadora de serviços Todas as medidas cabíveis relacionadas ao caso Então está aí Eles foram demitidos Fica esclarecido aí O que de fato aconteceu Eu não tenho nada a ver com a empresa envolvida Porém Eu não acho Correto demitir O companheiro aí